De cada 10 mulheres sofrem algum tipo de assédio quando estão nas ruas a caminho do trabalho. A violência, na maioria das vezes, acontece nos pontos de ônibus. Passageira frequente do transporte coletivo de São Paulo, Selma, já passou por situações difíceis e constrangedoras no ônibus. A gente percebe muitas vezes a diferença que é de esbarrão sem querer para uma coisa a mais, sabe, quando o cara está abusando. Importunação sexual, assédio. A violência faz parte do cotidiano das mulheres que andam de ônibus. Essa sensação constante de medo não é restrita a poucas mulheres, não. Quando o assunto é transporte coletivo dentro de ônibus, histórias de vulnerabilidade se espalham por todo o país. Nós vamos mostrar para você agora uma pesquisa que foi a fundo nisso. As mulheres já saem de casa preocupadas com o que podem encontrar pela frente. O levantamento ouviu mulheres em 25 estados e no Distrito Federal. Para 77,8%, a insegurança já começa no ponto de ônibus. 68% afirmam que sentem medo durante o trajeto até o ponto. 62% revelam que há mais perigo quando os ônibus estão vazios. De madrugada, enfim, quando elas estão indo para o trabalho, muitas vezes, ou o retorno do trabalho, né, em que elas descem do ponto de ônibus e vão para casa num trajeto que também é escuro, que também não tem ninguém. Quando os comércios estão fechados, os últimos ônibus que saem, né, esse é um momento de muito medo e que elas não têm a quem recorrer. Então, sair correndo, pegar o ônibus errado é muito mencionado. Dos 10 anos trabalhando em coletivo, 6 são no volante. Aparecida conta que, por segurança, as mulheres ao embarcarem costumam ficar mais tempo na parte da frente do ônibus, entre o motorista e o cobrador. Mas não é só isso. Já embarquei passageira que chegou a falar para mim que, graças a Deus que você chegou agora. Não é meu ônibus, mas vou embarcar nesse porque tem gente suspeita no ponto. Tem dois rapazes suspeitos no ponto e isso aconteceu ontem mesmo. Existe uma lei que é nova, que foi aprovada em 2018, que é a Lei de Importunação Sexual e que trata especificamente desse crime, né, que a gente conhece como assédio sexual na rua. Tem uma lei e os agentes públicos precisam estar melhor preparados, mas, de fato, todo mundo é parte do problema e da solução.